O consórcio intermunicipal de saúde que atende os 12 municípios da região da ANREC foi fundado em 18 de julho de 2011. A ideia de formação de um consórcio surgiu da necessidade dos municípios em atender suas demandas na área da saúde. Antes, eles dependiam dos atendimentos em locais de referência como Criciúma e Florianópolis. Aí, em outubro de 2010, após 10 anos de discussão, criou-se o consórcio intermunicipal de saúde da ANREC, o CISANREC, que deu início às atividades no ano seguinte, atendendo os serviços de média e de alta complexidade. O início das atividades administrativas ocorreu em uma sala cedida pela ANREC e com a equipe formada pela diretora administrativa, Danília da Rocha, o assessor contábil cedido pela ANREC, Jacimar Torres, e a colaboração da secretária do Colegiado de Saúde, Margarete Bilésimo. No primeiro ano de atividade, o CISANREC ofereceu especialidades em apenas três áreas e mais alguns exames de imagem. Bom, foi um início difícil, tivemos muitos problemas pela falta de credibilidade, porque os prestadores não conheciam o nosso serviço, não sabiam o que era um consórcio de saúde na região, ou mesmo fora, a maioria nunca tinha ouvido falar em consórcio de saúde. Então, tivemos bastante trabalho para credenciar os primeiros prestadores, mas, aos poucos, a coisa foi crescendo. Começamos em 2011, 2012, nós já tínhamos cerca de cinco prestadores. Começamos a licitação de medicamentos e a coisa foi se expandindo por aí. Hoje, o CISANREC tem ofertado serviços em praticamente todas as áreas médicas, exames de imagem em geral, além do credenciamento de oito hospitais que atuam na área cirúrgica. As atividades oferecidas aumentaram e, atualmente, o CISANREC conta com uma sede própria junto à central de medicamentos. Atualmente, é realizado licitações conjuntas de medicamentos para todos os municípios da região, distribuindo 711 itens entre medicamentos padronizados e oriundos de demanda judicial. A última licitação superou o patamar de 5 milhões. Foram presidentes do CISANREC o prefeito de Lauro Miller, Hélio Bum, em 2011, o prefeito de Uruçanga, Luiz Carlos Zem, em 2012, o prefeito de Treviso, João Réus Rossi, em 2013 e 2014, o prefeito de Siderópolis, Hélio Roberto César, em 2015, o prefeito de Forquilinha, Vanderlei Alexandre, em 2016, e, atualmente, o prefeito de Forquilinha, Dimas Kamer, em 2017. O crescimento do consórcio foi ano a ano. No primeiro, a movimentação financeira era de 775 mil, chegando a mais de 5 milhões e meio em outubro de 2017. Hoje, são 116 contratos de prestadores de serviço e 32 fornecedores de medicamentos. A equipe cresceu e, hoje, conta com sete colaboradores. Olha, hoje eu saio com a sensação de dever cumprido. Como falamos ontem, eu, o nosso prefeito-presidente, eu saio com a sensação de dever cumprido. O SESARREC cresceu muito. Foram seis anos e meio de crescimento visível, constante, e nós fizemos, realmente, tudo aquilo que poderíamos fazer e que era nosso objetivo para esses primeiros anos. Provavelmente, daqui para frente, vai dar de fazer, ampliar algumas coisas, mas, neste momento, o objetivo que a gente traçou, nós saímos pensando, realmente, que nós cumprimos aquilo com o que nós propusemos a fazer. Legenda Adriana Zanotto